Essa perseguição foi na Asa Norte, isso por dois homens de 18 anos de idade que roubaram o carro em São Sebastião e fugiram aqui para a área central de Brasília. Dá uma olhada nessas imagens gravadas pela Polícia Militar do Distrito Federal. Um pouco de emoção agora na sua tela. Policiais Militares, na data de ontem, receberam a informação que um veículo que havia sido roubado em São Sebastião, no final de semana, estava circulando na DF-004, no sentido final da Asa Norte. Policiais Militares, então, realizaram o cerco e, quando na passagem desse veículo, foi iniciado o acompanhamento. Foi dado ordem de parada, mas o indivíduo que conduziu o veículo se negou a acatar as ordens policiais, empreendendo em fuga, inclusive colidindo com uma das nossas viaturas. Os indivíduos foram interceptados na altura da ponte do Bragueto, foram abordados. No interior do veículo foi encontrado um simulacro de arma de fogo, uma faca e porções de maconha. Os indivíduos conduzidos possuíam diversas passagens, dentre elas, tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo.